Música Deixa pra mim, deixa pra mim, deixa pra mim, Marquinhos Vem comigo, vai ter medo Pelo da madeira, segura que eu quero ver Coisa de verde e azul que é sextão Lá vem a sinfonia e vem, cai, tem medo Vai tremer, o chão vai tremer Pelo da madeira, segura que eu quero ver Coisa de verde e azul que é sextão Lá vem a sinfonia e vem Inferno da Tijuca, Carnaval 2024 Vinte e quatro Música Põe aqui Se andeiro a, se andeiro é Marinha preta, voz que tem poder Se andeiro é, se andeiro é Perda na onda, vamos se andar É que, tio, eu também sou o imperio da Tijuca Regue, 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 regue Vamos lá, vamos lá, vamos lá É só comigo, vamos lá É o imperio da Tijuca É nós que os negros torceram É o imperio da Tijuca É o imperio da Tijuca A minha, a de vocês Mãe, meu pai do céu Vamos tanto pra milícia Salve a dia agora Maravilhoso Salve o banana Com você agora Sou uma serrana Queima a melodia E moro na linda de nada Salve, salve, salve Salve a dia agora Maravilhoso Salve o banana Com você agora Com você agora Eu me chamaria Que a minha conhecia Nesse meu lugar Eu vim, eu vim Vim aqui me apresentar Sou filha das águas Munheque é reina A inspiração é no lar Vamos lá, vamos lá Nas ondas da própria reina A brisa sopra mais forte Maria preta, voz que tem poder Se não tem o ar Dentro da rota Vamos se não tem o ar Se não tem o ar Maria preta, voz que tem o ar Se não tem o ar Se não tem o ar Dentro da rota Vamos se não tem o ar Música 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 Música